Esta é a primeira ocarina de doze furos que eu fiz. Ao princípio pensei que não ia dar certo, tanto é assim que não era de doze furos e não era de onze. Este furo de aqui eu fiz após a primeira queima, ou seja, eu tive que fazer um buraco e agrandar ele. Porém, se eu tento soprar esta ocarina, não sai som assim fácil, sai fraquinho. Porém, fazendo a técnica Acute Band, o som fica melhor. Tem uma posição em que dá certo, então funciona, tem um jeito para que fique bom, assim que funciona. São doze furos porque são dez furos adiante e dois furos atrás. O formato é um formato clássico das ocarinas de Budrio, né? O dedilhado também é o típico das ocarinas de doze furos europeias. Acho que as japonesas têm os dois primeiros furos deste lado, né? Neste caso, os furos de mais baixa frequência estão em lados opostos. Então, eu vou tentar também reproduzir esta ocarina de doze furos, né? O furo principal é retangular. E, mesmo assim, está dando certo. Lembro que, quando fui ao retangular, eu percebo que as notas mais baixas não saem muito estáveis. Porém, como agora a nota mais baixa é a nota LA e já não a nota DO. Quando eu toco um DO, já não estou na nota baixa, né? Porque o baixo era LA. Então, o som fica bem melhor. É um pouco mais difícil de fazer. Eu demorei bastante fazendo isto, então... Acho que também é outra linha de pesquisa para mim, junto com a ocarina em forma de chifre. Então, a prova de sonido vai ser em outro vídeo.